O mês de julho é sinônimo de férias, e férias quase sempre são sinônimo de viagens e turismo principalmente. Em Canindé, o mês de julho é sempre marcado por uma alta estação de movimento. Muitos jovens e também pais e adultos aproveitam o mês de julho para visitar Canindé, principalmente aos finais de semana, marcando assim uma alta estação de movimento na nossa cidade. Sabendo então da intensidade do fluxo de visitantes, seja no turismo religioso como no turismo de aventura, nós conversamos com a secretária Socorro Bastos, secretária de Turismo de Canindé, que traz mais informações a respeito da alta estação de movimento neste mês de julho. Eu sempre digo que a nossa alta estação começa no dia 1º de julho. Férias escolares, as pessoas viajando para outros municípios, outros que estão de férias mesmo. Vem na semana, você veja que os hotéis de Canindé estão todos lotados agora para o mês de julho, principalmente aos finais de semana. E é quando começa a nossa alta estação. Isso é muito bom para o comércio, isso é bom para nós que aqui moramos. E, assim, quando chegar agosto, no dia 2 de agosto, que é o dia do Perdão de Assis, nós vamos ter outra leva de Romeiros entrando em Canindé, que muitos deles já têm compromissos assumidos durante a festa de São Francisco. Então, eles vêm no Perdão de Assis, que é uma data maravilhosa, que muitas pessoas ainda não acordaram para isso. O Perdão de Assis, na hora que você entra na Basílica de São Francisco, você está com os seus pecados perdoados. Mas isso não quer dizer que você deixe a confissão também de lado. Mas é uma data linda, foi um dia muito especial para os Romeiros de São Francisco e para nós, Canindés. Secretário, uma coisa que vale ressaltar são as obras também de revitalização e urbanização da estátua de São Francisco, que estão a todo vapor. Sim, houve até um boato de que a obra da estátua estaria parada. Não é verdade. A obra está em pleno vapor. Nós já terminamos de fazer o reforço do platô onde está a estátua de São Francisco. Estamos trabalhando... A pavimentação de entrada e de saída da rodoviária está toda pronta. E o centro comercial, se Deus quiser, estará pronto para a festa de São Francisco. Que, inclusive, hoje, segunda-feira, já deve estar começando a chegar a esse material, que é a madeira, que é o telhado desse centro comercial, é um telhado todo especial. Ele não cobre só a parte comercial, ele cobre também parte dos jardins. E, assim, os banheiros estão prontos. Olha, só para você ter uma ideia, lá são quatro baterias de banheiro, tirando as de necessidades especiais. Lá nós teremos um restaurante grande. São 64 lojas que foram contadas com os camelôs que lá moram, ali no alto do moinho, que trabalhavam ali aos pés de São Francisco. Teremos um laboratório para os fotógrafos que trabalham lá. E a nossa prefeita já bateu o martelo de que nós vamos abrir essa parte, não vamos inaugurar para a festa de São Francisco. Que aí nós já não teremos mais aquele camelô incomodando o Romeiro. Já está todo mundo com banheiros. E é muito bom para o Romeiro, que ali ele chegava, só tinha um banheiro que era do restaurante do Nambir, que fica lá. Que é quem vai para o restaurante grande, que está lá há muitos anos. E, assim, é uma alegria. Todas as vezes que eu chego lá, eu chamo aquilo ali de milagre de São Francisco. E nossa prefeita, hoje eu vou estar com ela, com a secretária de turismo do Estado, em Fortaleza, e a Diana Célia, a chefe de gabinete. Nós vamos tratar dessa parte, inclusive, da segunda etapa já, que estamos terminando a primeira etapa. Lá foram divididas em três etapas. A segunda etapa, da construção da estátua. Que aí nós vamos para a capela, vamos para os estacionamentos. E, secretária, fora o turismo religioso, também temos aí o turismo de aventura. Tendo destaque o Canindé Aventura, que agora, nesse mês de julho, está crescendo bastante. Inclusive, é uma das pautas que eu estou levando para a secretária de turismo do Estado. Estou levando isso aí, aqui no assentamento Salgado. Já fiz uma visita técnica lá, com arquitetos e pessoas interessadas. O projeto já está mais ou menos pronto. Inclusive, eu estou levando hoje. Só está faltando a parte arquitetônica, que as duas arquitetas do município estão cuidando, a doutora Fábio e a doutora Luana. E é um sonho aquilo ali, porque é muito bonito. E, assim, o projeto de lá terá um restaurante num prédio muito antigo, que foi uma escola, e ele será transformado num restaurante. E tem o camping, com toda a estrutura, aquela estrutura de cozinha, de banheiros, onde as pessoas podem montar suas barracas. E a iluminação da trilha, que vai até o alto, o Morro do Salgado ali. É muito bonito lá. O pessoal do assentamento está tendo um trabalho maravilhoso. E as pessoas já começaram a fazer trilhas lá. Eles têm, inclusive, café da manhã, almoço e jantar. Porque eles têm três horários de trilha, quando têm as trilhas, que normalmente é no fim de semana. E é muito bom. Como vimos, então, seja no campo do turismo religioso, como no campo do turismo ecológico e de aventura, Canindé continua avançando nesta área. A estátua de São Francisco está passando, então, por obras de urbanização e revitalização. E temos também o programa Canindé Aventura, que oferta para você, visitante, ou você aqui, munícipe de Canindé, uma excelente e inovadora experiência. Certamente, através destes trabalhos, o turismo de Canindé vai aumentar ainda mais, principalmente neste mês de julho, que é um momento muito oportuno para toda a economia e para todo o turismo de Canindé, reunindo diversos visitantes de todos os cantos do nosso país. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios. E aí